E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é segunda-feira, vamos atualizar a agenda de lives para este dia 19 de abril. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação. Confira! Durante o dia você vai curtir a live do Acústico Imaginar, durante o dia no YouTube para você curtir. O link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima live de hoje. Confira a próxima. Ainda você vai curtir uma super live de lançamento às 18h, a live com raiz tribal para você curtir também no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Já vamos conferir a próxima live para hoje. Ainda você vai curtir uma super live com raiz vital às 18h também no YouTube. A live com raiz vital você também não pode perder. Transmissão ao vivo no YouTube. Vamos para a próxima. Você vai curtir a live diária também do DJ G-Sampling. No YouTube às 19h para você curtir a live diária do DJ você também não vai perder. Confira a próxima. Ainda você vai curtir uma super live às 20h dos erros que já cometemos. A live com a banda Gratidão Oficial para você curtir. Você também não pode perder a super live de hoje. Essas são as lives de hoje que eu atualizei. Mas e aí você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixe aí nos comentários. Com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui. E assim inscreva-se. Deixe seu like. Ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.